Música Fala galera, beleza? Dio Barão e Sigueira Nara trazendo pra vocês E galera, o que que vai acontecer no vídeo de hoje, rapaziada? Primeiramente, me desculpa por estar falando baixo Porque de manhã ainda a Daniela está lá no quarto domingo Mas é o seguinte, o que que vai acontecer no vídeo de hoje, rapaziada? Bom, no vídeo de hoje, gente, a gente vai viajar, galera É, a gente vai fazer uma viagem, cara, mano Estou toda arrumada aqui pra essa viagem, galera Hoje a gente vai conhecer Guapiala, galera Eu já conheço, mas vocês que não conhecem vão ficar conhecendo hoje através de mim, rapaziada Primeiramente, através do canal Giovanni Siqueira Quem conhece Guapiala, mano, é uma cidadezinha lá no interior de São Paulo Que é uma cidade bem pequena Tem lá seus 19 mil habitantes, não tenho certeza disso É uma cidade bem humilde mesmo, bem acolhedora, bem linda Cara, é a minha cidade onde eu nasci Fica próximo de um bairro onde eu morava E, mano, hoje eu vou levar vocês pra conhecer lá, galera Mano, vocês vão gostar muito, rapaziada Então, se você já gostou do tema desse vídeo, cara Se você é de Guapiala, conhece lá, eu já ouviu falar Vou pedir pra você estar se inscrevendo, galera Dá uma pausa nesse vídeo, nesse momento aí Vai lá embaixo, tá escrito, inscrever-se, mano Clica lá, ativa o sininho do ladinho aí, cara Deixa o likeão aí e dá play novamente nesse vídeo aí, rapaziada Beleza? Já deu play? E agora, galera, eu vou levar vocês pra conhecer Guapiala, mano Nessa viagem eu vou aproveitar pra trazer inúmeros vídeos pra vocês, galera Então nos próximos vídeos vocês vão ver muita coisa sobre Guapiala Sobre a minha cidade Cara, vai ser muito da hora mesmo Vou trazer trollagem Vou trazer vídeos dos caçadores de lenda Mano, vai ser muito da hora mesmo, galera Se liga na hora de vídeo que é às 10 da manhã Mano, dia sim, dia não Eu tô trazendo vídeo aqui pra vocês, galera Mas toda semana tem vídeo Vou tá deixando meu Instagram aqui embaixo, galera Vão lá, sempre tô fazendo vídeos sobre minha vida Coisas sobre minha vida, mano É muito da hora mesmo, galera Então vou lá e me segue lá, beleza, galera? Estamos rumos a 3 mil seguidores aqui no canal E com a ajuda sua a gente vai bater essa meta Mano, tô muito ansioso pra gente ir pra lá, galera Tô muito ansioso mesmo Se Deus quiser vai dar tudo certo E a Malona tá no jeito Só preparando pra gente ir, galera Gente, agora é 5h30 da manhã, galera Já tá meio claro o dia, mas é de manhãzinha ainda, galera E como diz Guapiala O dia hoje tá brusco, rapaziada Então vamos ver, galera Todo fechado, todo dobrado Você é louco? Vai ser uma viagem top, gente Galera, tô com a mala toda a uma aqui, gente, mano Olha isso, filho Eita Tem muita coisa ainda E, cara, a gente vai do quê, gente? A gente vai de foqueseira, rapaziada, mano Dá um salve aí, rapaziada Foquizão ali, estourando Mano Hoje você vai ter que aguentar, filho Hoje você vai me levar pra Guapiara, mano Hoje você vai ter que me aguentar, bebê Vou lá abastecer ele nesse momento E depois partiu o viagem, galera Mano, tô muito ansioso mesmo Faz mais de 5 meses que eu não vejo minha família E, mano, como todo mundo, cara, que vive fora Que deixa a família na cidade onde ele mora Eu tô com muita ansiedade de ver Estou com muita saudade mesmo, galera Vamos lá, simbora Me acompanhe e partiu Guapiara Fui Perei aqui no posto pra dar uma paciência E aquele próximo pneu, galera Opa, beleza, irmão Bom dia Coloca R$100,00 pra mim R$100,00 Isso Aí, gente, vamos ver No começo da pandemia, eu tava Deu 40 litros, velho R$32,00 Mano R$98,32, cara Não vai dar nem R$33,00, cara R$33,00 R$34,00 R$34,00 Não vai dar, filho Mano, cê é louco O bagulho vai beber pra caramba, velho Até lá Cara, R$99,00 Mano Aí fechou R$100,00 R$33,00 R$34,00 E, galera Se você for cansar R$100,00 nem encheu o tanque, galera Deu lá seus R$33,00 E R$34,00 Mano Nem encheu, rapaziada Cara, deu encheu mesmo, rapaziada Fez linha mais ou menos Quase uns R$50,00 Ou mais Até pra encher aqui E agora Chega de enrolação Vou calibrar os pneus aqui E partir o Guapiara Faz mais ou menos Uma hora e meia, galera Agora é 7h14, galera E a gente já tá um bom tempinho Já na estrada E, cara Bateu aquela fome, gente Então antes Da gente prosseguir Pra Guapiara, mano Eu vou ter que parar aqui E abastecer A minha barriga Porque, mano Eu tô com muita fome, galera Então eu vou achar alguma coisa Pra eu comer ali Tomar um cafezinho Que é de lenda, gente Tomei em casa Mas aqui eu vou tomar de novo E depois a gente vai prosseguir Beleza, gente? Rizzolis Cafézão com leite Mano, isso é louco, filho Tudo de bom, mano Agora comer aqui E a próxima parada Vai ser Guapiara, filho A gente já tá chegando aí, galera É, a gente Você tá chegando mais rápido Do que eu Mas, mano Daqui a mais ou menos Umas duas aulinhas de viagem A gente já vai tá lá Pra você Vai ser questão de segundo, né, gente? Então É isso aí Então vamos comer aqui Rapidão Pra gente pegar a estrada Música Música e aí o ando no seu coração eu morri Ali fazendo parava cruzada Pra ver se o tempo passa Mas seu nome apareceu Como um vídeo no Youtube E como de costume Foda-se a história Vocês quem toma e sonha Quem vive e realiza Mais uns minutos e a gente tá chegando Na nossa linda e famosa Rapaziada Mano, como eu falei o tempão tá fechado Olha isso Quando começar Vou dar essas curvas Aqui rapaziada Quando começar seu carro balançar Ir pra lá e ir pra cá Seu braço começar a doer Quando você fazer as curvas Mano, 40 por hora 20 por hora Chegar a diminuir Quando você ver o amarelinho Quando você passar por a primeira curva E logo já vinha a segunda E você continuar andando mais um pouquinho Cara, seu carro virar Aí você encontra uma faz uma terceira, uma quarta curva Já em direita pra próxima curva Se prepara que aí mano, aí tem curva Enquanto não chegar com a piara Não para Gente, depois de muito tempo na caminhada Rapaziada Mano, são quase Oito Quase nove horas Oito e cinquenta e sete Pra ser exato Mano, a gente chega Em Guapiar Rapaziada Ah moleque Doido Caraca Que que é isso aí Tu vai dar cedo Mano, você tá arregaçado A frente Mano, você é louco Rapaziada Mano, é o seguinte Rapaziada Acho que muitos de vocês Não devem conhecer aqui Então a gente vai dar uma voltinha Aqui Pra gente ficar por dentro Pra mostrar um pouquinho Pra vocês De como que é Guapiara Né cara Porque dizer que adianta Eu ser de Guapiara Dizer que eu sou Guapiarense E mano Não explicar nada pra vocês Né rapaziada Mostrar, só falar isso Então Vamos dar um rolê aqui Pra gente conhecer E vocês vão ficar por dentro Aí, beleza gente Tem uma rua Rapaziada Aqui Eu vou mostrar pra vocês Que é a rua principal Aqui Desta cidade Galera E mano Vamos lá conhecer Lá rapaziada A gente deve dar Um rolê Uma volta Na praça Porque a cidade é pequena Então A gente entrou na rua Saiu da principal Já vai estar aqui Na praça Né gente Então essa aqui Já é a praça E pra piorar Começou a chover Aqui né gente Porra Cê é louco Então essa aqui A gente vai dar uma volta Na praça Aqui galera Ó a praça Aqui ó Essa aqui É a praça De Guapiara Rapaziada Galerinha Toda reunida Beleza 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 Tio Mano Tá lotada Galera Hoje é segunda-feira Tá lotada Gente Segunda-feira E segunda-feira Gente O pessoal gosta De vir aqui Pra pagar as contas Pra Mano Acho que é um dos dias Mais movimentados Aqui na cidade Galera Então a gente vai dar Esse rolê aqui Beleza Gente Mano Lanchonete Nova Era Mano Aí Nova Era Na verdade Esse círculo Que a gente Tá dando Aqui É Praça É o contorno Da praça Na verdade Né gente Então Isso aqui galera É a igreja Tá Igreja Dona Matriz De São José E mano Esse aqui É Guapiara Fio Cê é louco Mano A igreja Aqui Mano Ah moleque A praçona Aqui Rapaziada Olha só Mano Cara Tem muita gente Aí mano Só a terceirona Terceiridade Aí tá sentado Aí Nesse horário E essa E essa rua Aqui rapaziada Onde a gente vai andar Agora É a rua Principal Daqui da cidade Mano É a rua Que eu falei pra vocês A rua Que é a mais Movimentada Aqui Dá pra ver Que é bem estreita A rua Aqui né Dá pra ver Que a rua É bem estreita Aqui né Gente Tem vaga Na verdade Se for pra estacionar Acho que nem encontra Vaga aqui né Gente Mas Cara É isso aí Fio E gente Mano Acho que eu conheço Tudo aqui Cara Vou andar aqui Mas acho que eu conheço Tudo gente Ó Pessoal aqui na rua Fio Ó Carlo Menk Armazinho do Carlo Menk Esse cara aqui Mano Açougue Borges Mano Olha isso Fio Padaria do careca Epidemia Não tem aqui em Guapiara Tá gente Não precisa de máscara Não precisa de nada Mas pode vir tranquilo Aqui Distanciamento social Tá sendo respeitado Também numa boa Olha os compadres Aqui mano O cara já deu risada Ali pra mim E fio Aqui é o Correio Gente Mano Conheço tudo aqui Fio Tem a cidade Que eu não conheço Posso dizer que eu realmente conheço Essa cidade aqui galera Igual a Piara Fio Ó Dival comercial Galera Pessoal também Tudo de máscara Respeitando aqui Eu vou louco Fio E cara Esse é a rua principal Gente Já tá até acabando Pra falar a verdade Pra ser bem sincero Pra vocês Como eu falei É a rua Essa loja aqui é nova Gente Que eu passei aqui Acho que não deu pra vocês verem Mano Vamos dar outra Volta aqui Então vamos fazer o seguinte Gente Ó Vai fazer um esquema aqui Gente A gente vai dar a volta aqui Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês E mano Esse aqui É o hospital Rapaziada Hospital de Gua Piara E na verdade galera Eu não vou mostrar pra vocês Tipo A cidade inteira Né gente Porque É grande Esse aqui O que eu tô mostrando na realidade É o principal Sabe Tipo A rua principal Que O centrinho aqui Da Desse município Que dessa cidade Tá gente E agora Deixa eu virar a câmera aqui Mano Olha isso Fio O apiarão Fio Não esconde Mano Olha isso Gente Olha isso Rapaziada Mano Você é louco Não sei se eu tô Como faz tempo Que eu não vim aqui Gente Não sei se Essa rua aqui Pode ir de boa Pode Se eu tô na mão certa Ou se eu tô na contramão Aqui Porque os carros Tão virados Todos pra cá E eu não vim pra cá Nenhuma ali também Ah mas deve ser Normal assim Deve poder andar assim Deve ser uma via Uma via de mão dupla né Geralmente essa rua Onde eu tô aqui agora Onde existe Tem uma época do ano Que tem uma festa Muito famosa aqui Rapaziada Que é A festa de São José Mano Mano Essa rua aqui Rapaziada Ela fica toda Toda Até lá no final da rua Cheia de barracas Os camelôs vêm Sei lá De todos os lugares Da Daqui Do estado De vários lugares Mesmo Pra esse local aqui Fica um lugar que É uma época De uma festa Que é muito Movimentada E gera muito E movimenta muito A economia daqui da cidade Olha Dá pra ver que é bem Baixada aqui também Essa parte aqui Já é uma parte menos Movimentada cara E mano Eu não tô sabendo Se eu tô na contramão Aqui ou não galera Mas Mano Tamo indo aqui rapaziada Acho que não é contramão não Fio Vamos lá A gente vai dar mais Uma volta aqui Ah tá certo Em Guapiara A gente já tá saindo Na praça Novamente gente Mano É isso aí Fio Mano Olha isso aí Rapaziada Tá movimentada Né gente Tá movimentada É Tá de boa Até Não tá tão movimentada Nesse horário não Então nós vamos fazer o seguinte A gente vamos dar Fazer essa volta aqui E Dar mais um rolê Ali na Praça Mano Na praça Ou melhor Na rua Da praça Passar em frente A igreja ali A gente vai dar mais uma volta Aqui pela rua São José Pra vocês ficarem Bem conhecidos Mesmo Pra vocês Pra vocês conhecerem bem Ficarem bem Familiarizados Né galera Mano Deixa eu ver aqui Que Mano Você deve ter conhecido Aqui rapaziada Com certeza Deve ter sim Gente Deixa eu passar Aqui Não tá vindo nem conhecido Não gente Mas vamos lá O senhorzinho Deu Mano Bom que os caras São bem obedientes São bem obedientes Aqui né galera Galera São bem obedientes Respeita os motoristas Aqui galera Gente O pessoal daqui É super gente boa Todo mundo aqui São bem humilde mesmo Bem simples Como vocês podem ver Mano São mais gente Tem mais gente De idade Aqui né galera Como as ruas São um pouco apertadas Também Tem um certo Condicionamento Mas isso é normal Porque acho que Até nas maiores cidades Sempre tem isso Vamos ver aqui mais Ótica do Brasil Mano Conheço Marivan Agropecuária Na época que eu morava aqui Eu tinha meus animais Comprava coisa aí também Deixa eu ver mais 12 modas Mano Fã modas Lá na frente Acho que eu já falei Para vocês né gente Que pobre São Luís E a galera Tá aqui mano No batente Trabalhando E trampando Também mano Quem sabe Eu não enxergo O carro do meu pai Por aqui né rapaziada Já passei por aqui A aglomeração Eu falei para vocês aqui Mas Fazer o que né Ô moço Respeita aí E é isso aí Rapaziada mano Vamos fazer um Sim gente Vamos vir aqui na rua Nessa rua do Opa Nessa rua do Correio E vamos Para baixo Vamos descer aqui Para a gente Mostrar para Para mostrar para vocês Um pouco mais Daquilo Guapiara né mano Afinal de conta Mano Não é sempre que nós Vem Guapiara né mano Pode ir Beleza Vamos lá Opa Gata Marta Ô Navar Aí rapaziada Cara Eu gosto muito Dessa cidade Rapaziada Mano Você é louco Nasci e me criei aqui Gente Vim aqui Toda semana mesmo Gente É a cidade mais próxima Da gente Lá Dubai Onde eu morava Onde eu morava Com meus pais E mano Você é louco gente É um orgulho Eu estar aqui Passeando Estar aqui Me lembrando Os momentos Que eu passei aqui Mano Dá pra ver Que é a cidade Bem da hora mesmo né gente Bem pequena Bem acolhedora Mano Alemão Modos Já arrumei Minha antiga Pfizer Aqui Comparado na época Que eu morava aqui Gente A cidade cresceu muito Mesmo Pra mim que morei Que Pra quem tava aqui Sempre Cara Não tem nem o que dizer Galera Mano A cidade evoluiu bastante A pavimentação É Mano Tá demais mesmo Gente Tá melhorando Cada dia mais E Cada vez mais Vai crescer Com certeza Rapaziada Olha que bonito Bom Vou encostar aqui Galera Pra vir conversar Com vocês Bom galera Eu vou encer Esse vídeo aqui Rapaziada Mano Gostei pra vocês A minha cidade Cara Vocês viram Como ela é Bacana Gente É uma cidade Pequena Acolhedora Os pessoal Elas são super Gente Boa Gente Todo mundo São bem Humilde Cara As vezes Eu tô andando Arroba Que o pessoal Tá cozinhando Pra mim Gente As vezes Me conhece As vezes Não me conhece Mas mano Isso que é o bacana Da gente Humildade Que todo mundo Tem que ter E com certeza Essa cidade aqui Representa muito Galera E é isso aí Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se inscreve no canal Rumo a 3 mil seguidores Tô muito feliz Que batemos 2.400 esses dias E mano Tô muito feliz mesmo Galera Compartilha pra todo mundo Deixa seu like Segue nas redes sociais E um beijo Pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma